Essa mina mexe com o pai, ela é baladeira demais É que nós combina e ela sabe só de sarrar o pai Ela me pede de aqueias, eu bolo um beck só pro clima esquentar Hoje só tô vendo ele, de quem é o Lop Estou com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Complicado, desplica, o amor que eu sinto é difícil de controlar E se ela vem por cima do pai, toca, me pede tá E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Complicado, desplica, o amor que eu sinto é difícil de controlar E se ela vem por cima do pai, toca, me pede tá E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passar Complicado, desplica, o amor que eu sinto é difícil de controlar Só o lançamento borrado, o mais brabo do YouTube, VT Ló Outro palapal, outro palapal, né? Que essa gente chegou Vem aqui de palapal A gente já mexe com o pai, ela é baradeira demais Nem que nós combi, ela sabe só de sarrar o pai Ela me pede de aqui ós E o bolo é que sobra o clima esquentar E se ela vem por cima do pai, eu caminho pra te tapar E se eu tô caçalinha, eu nem vejo o tempo passar Complicado, desliga Amor que eu sinta, é difícil de controlar E se ela vem por cima do pai, eu caminho pra te tapar E se eu tô caçalinha, eu nem vejo o tempo passar Complicado, desliga Amor que eu sinta, é difícil de controlar E se ela vem por cima do pai, eu caminho pra te tapar E se eu tô caçalinha, eu nem vejo o tempo passar Complicado, desliga Amor que eu sinta, é difícil de controlar Visualiza, vai, vê que o homem tá cara do sucesso.